O Céu Estrelado 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 E no dia 15, no último dia da novena O Céu Estrelado 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 Obrigado. No dia 16 de julho, festa maior de nossa família, de 5 horas, começamos com a alvorada festiva, em homenagem a nossa padroeira, às 6, 7, 8 missas para toda a comunidade. Às 9h30, Santa Missa Solene, realizada toda em latim, pelo sacerdote e pela Orquestra Ribeiro Bastos. Após a Santa Missa, transladação solene do Santíssimo Sacramento para a Capela do Santíssimo, que fica durante todo o dia para a adoração dos irmãos e devotos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 a nossa mamãe do céu envolvendo todo o nosso ambiente toda a nossa cultura 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 a principal característica do terceiro carmelita aqui em São João del Rei como os outros soldadistas do Brasil inteiro é o nosso carisma a nossa regra de vida a ordem terceira possui uma regra de vida própria então nós temos que viver de acordo com uma regra própria dentro do nosso carisma no Carmelo como leigos carmelitas nós temos o nosso provincial que nos dirige que reside no Rio de Janeiro Frei Nuno Alves Correia e temos contatos com vários sonalistas do Brasil nós temos uma igreja belíssima que é do final do barroco toda ela branca temos a belíssima imagem de Nossa Senhora do Carmo datada de 1925 feita em Portugal pelos artistas Irmãos Estrela e temos a imagem primitiva que sai em procissão de roca que todo ano ela é ornamentada um senhor andor belíssimo para sair na procissão como também os santos carmelitas Santa Teresa de Ávila São João da Cruz São Simão Estoque Santo Elias e na procissão de Nossa Senhora do Carmo ela é acompanhada por Teresa de Ávila e São João da Cruz e o ponto maior de nossa festa a procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo que sai de sua igreja para louvar todos os são joanenses que estão nas ruas em suas casas nós caminhamos com Maria e ao final para agradecer a Deus por mais uma festa nós cantamos o Tedel Laudamos que é um hino de louvor a Deus por grauças alcançadas ao término do Tedel é dada solenemente a bênção do Santíssimo Sacramento encerrando as solenidades de cada ano do dia 16 de julho que o Tedel protegei nossa ordem terceira ó Senhora da do monte de carmo protegei nossa ordem terceira ó Senhora da do monte Amém. 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 Louvemos a Deus, então, pelas maravilhas realizadas nesta humilde virgem, conforme o canto que nós cantávamos. Lá, cantai ao Senhor, canto novo, porque fez maravilhas em mim. Despedaçada a cadeia do pecado original que prende todos os filhos de Adão, Gálatas 4, 3. Aplicando a Maria, antes mesmo de ela ser historicamente concebida, a obra da salvação que Jesus, salvação que Jesus, nascendo dela, veio instaurar. No sétimo dia, Deus fez, Deus descansou. Nada é o nosso dormitório, é o nosso descanso, é o privilégio sabatino, é o privilégio do nosso eterno descanso. Sétimo, sábado, descanso, xabá, paz. Aplausos Sétimo, sábado, descanso, xabá, paz. Sétimo, sábado, descanso, xabá, paz. Amém. 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 Amém.